Alguém quer desistir? Levar o dinheiro? Vamos lá, mais um cantor misterioso. Oi! Oi, seu Raul, tudo bom? Nossa, esse daí deve ter uns 12 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10! Você de onde é? Eu sou de São Paulo, capital. Que barra? Taqueira. Taqueira. Zona Leste. O que você canta? Eu canto gospel. Música maestra. Imagina um homem Muito rico e importante Cheio de autoridade Que nada conseguiu fazer Quando a filha doceu O dinheiro não resolveu A influência não a curou O poder se tornou inútil Na vida de alguém que ele tanto amou E ele ouviu falar de um certo nazareno Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu Mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de ver E Jesus falou E Jesus tem autoridade Jesus tem autoridade Sobre a morte Sobre a vida Ele cura qualquer ferida E ainda que esteja morto E ainda que esteja morto Tu viverás Viverás A menina ouviu a voz do mestre Ordenando A luz te levanta E pra surpresa De todos que estavam lá A menina retornou A vida A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na casa O soro acabou A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre E a morte foi embora Jesus está na casa O soro acabou Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer milagres Um abraço teu, milagre Milagre Tânia Amada Miguel Souza Eu tô apaixonada por você, assim Primeiro eu amo o nome Miguel, tá? É assim, se eu tiver um filho ainda na vida Ainda nesta vida, se eu chamarar Miguel E aí lá de trás O seu timbre é algo assim Surreal do que emociona Você tem só 10 anos Mas você tem uma lágrima na voz Tem uns momentos E outra, já tem personalidade Mesmo você cantando gospel Como você falou lá atrás Você não lembra ninguém do gospel Você tem um jeito de criança cantar Isso me cativa tanto, criança sendo criança Não querendo ser adulto E Deus fez um milagre Pra mim é um milagre Uma criança de 10 anos Cantando como você cantou Tranquilo, sossegado Você não tava nervoso O único toque que eu tenho que te dar É trabalhar a sua respiração Eu senti que em alguns momentos Você tava ofegante Mas também tem a ver com o nervosismo Ou com a emoção de estar aqui Porque eu não senti que você tava nervoso Eu acho que é trabalhar mesmo o diafragma Porque isso é um músculo Que precisa ser trabalhado E você tem só 10 anos Deus é maravilhoso Você é um milagre, Miguel Você é maravilhoso Me emocionei com você Parabéns Obrigada Flávia Noronha Miguel E tudo bem, Miguel? Tudo bom? Tô bem E você? Também Tá gostando de estar aqui? Tô Primeira vez num palco? Sim Sim? Tá feliz? Tô bastante Ah, coisa linda Desde quantos anos você canta? Quatro Quatro anos E você cantar na igreja sempre? Sim Sim? Com seus pais? Sim Que legal Você toca com um instrumento? Faz aula de canto? Piano Piano Faz aula de canto também? Faço Que legal Você é muito segura Sua voz lá atrás era de um anjinho cantando Nosso pituquinho aqui O mais novinho da turma de 10 anos Que prazer te receber aqui Você é um grande artista Pequeno grande artista E olha, eu espero que você fique com a gente Porque eu tô apaixonada Eu vou te tratar igual criancinha Tipo, itimalia Você cuidava com o chorinho, né, mamãe? Deixa não, amiga Ah, lindo Quem é a mesquita? Você é pequeno só no tamanho mesmo Porque chegou no mesmo nível técnico Dessa galera que tá aí Que já são um pouco mais velhos que você Mais experientes que você Mas em momento algum Você deixou nada a desejar em relação a eles Muito pelo contrário Você chegou com muita segurança Muita tranquilidade, né, sereno Concentrado naquilo que ia fazer Naquilo que se propôs a fazer E fez muito bem Teve um deslizezinho ali De uma palavra que não saiu Depois daquele deslize Você ficou um pouquinho nervoso Mas logo corrigiu Logo voltou ali a sua serenidade Entregou um resultado excepcional Vocal Canta muito bem Eu vim batendo aqui na tecla Essas duas últimas semanas Em relação à dinâmica, né Saber controlar um pouquinho isso Nem a todo momento é punch Você Se eu pudesse pegar e dar um exemplo Do que eu falei Eu colocaria essa sua apresentação Pra exemplificar Foi muito, muito bom Parabéns Obrigada Seu futuro é brilhante Muito obrigada Caramba, vou te contar, viu, garotão Você é evangélico? Sou Você tem cara de bispo, sabia? É? Você prega, não? Não, só canto Só assiste E canta Sim Mas não prega Não Você pode pregar aqui Tudo, mas vai acreditar em você Que você é muito Simpático Bonito Nossa, obrigada Você é? E canta pra caramba, nego Miguel Souza Da Zona Leste de São Paulo É isso? Sim Bonito, rapaz Gostei de vocês Dez anos? É, dez anos Você nunca tinha cantado na televisão? Não Primeira vez? Sim Caramba, hein Tá bom Fica aqui Não sai daqui Nem se o bispo Mandasse sair, tá? Fica aqui Carinha dele Eu volto já já Turma, vem pra cá A saudade me dói No meu peito me dói Eu estou na cidade Eu estou na favela Estou por aí Sempre pensando Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Eu sei o que é tudo para mim Eu tô na favela no meio da rua 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 A vida chegou A vida chegou A vida chegou Abraça o teu milagre A morte foi embora Jesus está na ca... Agora as notas Artur 27 Lara 26 Gabi 27,5 Isa Laura Miguel Souza 28 Laura Tchau Obrigada Tchau Lá Você vai embora? Eu vou hoje, eu vou Obrigado Ô Artur, você ganhou dois mil Quer levar ou quer voltar semana que vem? Quero ficar Quer ficar? Sim Então volta para três, tchau Obrigada senhor Raul Você ganhou quatro mil Quer voltar para cinco ou leva os quatro? Eu vou voltar para cinco Volta Você ganhou nove Quer voltar ou leva? Eu vou voltar Vai voltar, tchau Tchau Linguiça, vem para cá Você ganhou mil reais Você quer levar? Ou você quer voltar a cantar? Vou voltar Vai voltar? Tchau Obrigado Tânia Amara Obrigado 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 Obrigada Obrigada Vem aí Homenagem ao artista Obrigado 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 Obrigado.